Por que é que o Izzy flama tanto? Por que as pessoas são diferentes? Há quem seja a cabeça mais quente e há quem seja a cabeça mais fria. Toda a gente é diferente. Não consegues subscrever, Paulo? Às vezes é possível que tenha bug e às vezes não dá. Se não conseguiste hoje, experimenta amanhã, tranquilo. Ou experimenta esperar mais um tempinho. Se às vezes já tinha mais malta que não conseguiu numa certa altura, e depois tenta outra vez e já conseguiu. As pessoas que estão começando a entrar no final de jogo, Agora vem, vai e acolhe. Já acatou, já acatou o jogo. Ora vem, podes começar o teu comentário. Ok, então vamos apresentar as equipas, o que é que dizes? Acho que sim, força. Ok, então há medida que eu vou dizendo eu vou começar pelo top. Tu metes lá no top, ok? Ok, tá bom. Oi, espera aí, espera aí, temos aqui um subzinho do Grand Paul. Vamos mandar aqui um Gunna Well, cara. Tá bom, estás-me estregar aqui o comentário? Que anda Paulinho, brigadíssimo. Bem-vindo. Estou a ver como isso funciona. Seja bem-vindo. Rápido, rápido. Estou apresenta-os aqui pela vermelha. Vamos passar pela azul. No top temos o Strondz. Strondz. Isto é uma Strondeira. Mokai. No meio temos aqui a Lux com o seu nick Mushi. Ai Mushi. Aqui na jungle temos da Soul Stealer. Este malta aqui no Sport temos o Show 44 MP. Show 44 MP. E aqui a Tristana é Pitas Azedas, PZRT. Pitas Azedas. Pitas Azedas. Ah, eu gostei disso não. Red Team agora. Eu gostei e gostei. Red Team. Bora. Vai, top. Não, não. É top. Agora és tu. Não, não. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei da tua introdução. Ah, vai. Outra vez. Aqui no top temos o Duntr. 1-3-1 Duntr. 131. A começar com o Q. Logo assim a Abajardas. No meio. Vou fazer Peta. Já se sabe. Pronto. Vai fazer Peta. Vai, vai, vai. Ué, ué, ué. Ué, Licin, Licin, que é isto. É da verdade. Esse gaj é da verdade. Oxe, é da verdade. Esse gaj é da verdade. Vai falar o que? Eu vou falar o que? Pera, pera, pera. Eu vou falar, eu sim. Ele tá a vaca tanto. É, é, é. Ele tá a vaca tanto. 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 Mas... Ai... Ai... Vai, olha. Ficou com o Red. Não foi assim muito mal. Pronto. Ficou com o Red. Ficou o Echo com o Red. Sim, sim, sim. Não, é isso. Ele devia ficar com o Red. Ficava com o XP. O raro ficava... Ficava lixado. Mas pronto. Bem, agora, gente. Temos o João Xuxa. João Xuxa no dedo. João Xuxa 1. E o suporte é o... É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Ah... Ah, grande Yakuza. Bem-vindo, rapaz. Obrigadíssimo pelo resub. Sete meses, grande maluco, meu. Muito obrigado pelo apoio. É isso. Bem, estou a ver que este pedicine... É agressivo. Para menos é agressivo. É agressivo. É agressivo. Está a começar um jogo agressivo. Foi um bom invade. Foi pena ele ter editado tanto. Foi um bom invade. Mas eu estava a levar ali na boca do pequeno e o Echo... Pois, o Echo nem reparou. Não era o que tinha reparado. É, uma coisa importante, malta. Se eles vão levar o invade e os minions estão a atacar, não vocês, é para lá alguém. Número Augusto. Isso é um pormenor importante. É, começam a andar tipo uma direcção oposta. Não sei se vocês... De resto... De resto o Echo está a farmar. Está a nível 2 ainda. Teve que ir back logo a seguir. Pois é, teve que ir back. Pois é, mas é que... Só gastou o flasher de game, não... Deixo todo o flasher de game, não... Deixo todo o flasher de game, não... Deixo todo o flasher de game, não está arriscado. Está tranquilo. No top temos aqui uma farmlane, muito senhado. A Irelia. Por acaso, o Maokai não... Não. Uma coisa que eles fazem com Maokai é sempre começar aqui nos races. Mandam os saplings, pelo menos não tem pipa ao top, já com algumas spots. É um começo obrigatório neste momento com o Maokai. Mide, tens ver alguma coisa? Ui, 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 senhora Este cara vai demorar fazer penta? Sim senhora, vai demorar. Aqui o Azir erras o Azir, deixou-se levar com o Echo, aquele era logo mandar heal ou flush Você leva com o Stark O E? O E não sei se tinha, por acaso não sei Eu não sei se tinha Mas já está a ver o top aí, eu tenho o Sins Não é? Não sei o que, infeliz mesmo A mesma coisa, o level 5... E bote! Alguém vai cair, alguém vai cair! Sim senhor! Como é que era? Pitas o quê? Pitas as dedas! Pitas as dedas! Vou sacar aqui uma kill! Pitas as dedas! Vou sacar aqui uma kill! O que é que falta usar? Não houve exauce por quarto da Lulu! E foi isso que falhou! Se tivesse saído o exauce provavelmente ganhava! Paulo, podes me adicionar? A seguir deste jogo adicionas? Ué! 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 Exaustelo! 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 Viste essa chiquetada de atrás? Eu não sou Stryzer! Ganda Stryzer! Vou mandar aqui um outro subzinho! Subtrained! Já me tenho 3! Já foi uma mega explosão! Se calhar vocês não reparam, mas eu reparo! A explosão foi diferente! Ou pormenora! Que anda Stryzer! Ou não! Não é o Stryzer! Obrigadíssimo pelo sub! Subtrained! Espetáculo! Estamos quase! Nos 5 mal está aquela mega explosão! Portanto eu gostava de ouvir um 5! Já não estres a stream 24 horas! É que é BLDFS! É que o jungle começas com o Q e depois o W? Sim! Há quem começa até com o W! Que é para ter logo mais shield! Nível 1! De resto de mim e Deluxe ganham muita vantagem com aquilo! Ele é por cima saca! Ele vai morrer o Azir! Espera vai! Oi! Ah não! Ele está assim! E não usou heal! Também está lá o Liss! Oh! Ah! Ah! Flash! Flash auto! Ah ok! Bom hard jump! Bom hard jump! Este cara jogou! É do BLDF aqui! O Azir aqui! Qual é que foi o erro? Mal está a dar neste Engage! Tem que logo sacar do heal! Antes de sair do Ignite Deluxe! Mas você fez muito damage! Não estava à espera! Pai não! Não estava à espera! E o Liss aqui foi o frio! Eu acho que foi o Lux em Ignite! Sim! Tem Ignite! Não é muito... Dá-lhe as skill potential neste caso! Mas não é muito comum! Sim! Mas estava a melee! Quase estava a melee! Se fosse um contra-gang que já estava! Será que ganhou uma kill top? Stun! Não sai o stun! Só o slow! E que já os jungles estão a jogar bem! Não estão! Muita pressão mesmo no Warliga! Muita pressão! Muita pressão! Muita pressão! E estou impressionado com o farm dele! Tendo em conta que... Ok! Ele mandou o Echo à base! Ele mandou o Echo à base! E com isso conseguiu também! Mas tem feito muitos ganks! Pois é isso! Ele mandou o Echo à base! Depois ainda foi ao bot! Depois foi fazer o Blue do Rical! Enquanto o Echo já andava a fazer a jungle toda! Aqui é a bot de lane! A Jinx! Apesar de ter morrido! Está a dar uma outfarm! A verdade é que a Luna Lane ajuda sempre com o poke! Portanto... Esse aspecto é normal! Mesmo com uma kill! Mesmo morrendo uma vez! Tem algum farm mais! A Lux! É que eu provavelmente gostava demais de ter visto um Assind com o primeiro item! Claro que o ar-lo dá-lhe mais damage! Mas um Assind é crucial! Não a Lux! A Música é mais baixa? Está super baixa! Eu já nem ouço a música! Neste momento! Acabou este saca seeds! A Luz Lince está a dar outfarm! A Luz Lince está a dar outfarm! Pronto! Está com mais farm! É! Mas lá está! Ela manda a case de pouco e depois fica sem mana! Só assim traz as suas potinhas! Acaba por essa farm! E o Mino acabou por dar o aparecê hoje! E diz! E diz! O Lee Sin está a 5 ainda, o Lee Sin. Tem um buff para o Luke, super importante, para ela manter a pressão. Pô, a de 3 Luke sair aqui. O Luke ficou para o... Para o Echo. Isto é lixado, mas tu as vezes tecido os jogos. Também gosto de ir muito roubar. Mas a lane que faz agora já não vai ser igual. Agora o Aziza... É, isto vai ser fulcral, porque agora o Aziza pode encostar a Lux à torre. Porque ele tem muita mana. E forçar, fazer com que a Lux perca a form. Ok, back Lux. Agora era o meu momento. Por mais 3 coletas. Top este. É que eu acho que este match up era mais para o ADR. Principalmente depois de nível 6. E mesmo assim o Malcate está com uma boa form. Aposto de ter sido gancado duas vezes. Uhum. Um... Ah... Vamos jogar aqui um Marker. Insec? Ah, era bem. Era bem. Era bem. Era bem. Era bem. O Lux um exito fez bem. É, meter uma alta que espera. É. Logo flashá. Foi bem. Foi bem. Que o Lux tinha flash era fazer kick flash. Mas era difícil. Tinha que ter uma reforção. Um flex muito grande aqui. Espão. Mas gostei. Olha o Bell, vamos jogar um... Um para uma já. Está bom para o Echo. Tem que ser já kick 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 kick. Uhum. Agora foi um Malcate. Agora já tem 30 pontos. E aí. E aí. E aí. E aí. Sim senhora. E aí. E aí. E aí. O 그다음 걸 está a jogar um bocado mal porque... O Lux, é bem. Eles sabem que ela não tinha mana e têm em visão. Tem este ward aqui. É. O tanto... O a botlane aqui ele devia ter fechado. Assisticamente tendo ele a frente. Estou com medo. Estou com medo. A seguir aqui é Yellow... A seguir é... ... Gold. Acancies já acompanhou um pouco o farm da Lux. Gostado de ver agora o Insec aqui. Uff vai vai! Aaah... Música... Mas vai Ludon Sec ou não, Lux. Primeiro item. Vai, Insec, 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 Insec! Por que não estás tendo falado aqui e a Torre não está a atacar ninguém, é a melhor altura para fazer Insec. Agora Lux manda um flash que é ulti e mata-o. Ah, então falha de tudo. Também é outra possibilidade. Mas estava, se calhar. Ele tinha, ele tinha. Mas ele tem a Gnet. Um, mais um, mais um. Um ou dois flashes, não estavam muitos. Como é que é, Fred? É agora, é agora que a gente vê um Insec. É, Ludon Sec ouviu. Vai, Insec, vai, vai, vai. Que dor. Gostava de ter visto este Insec. No top continuam o Gentleman's Agreement. Só farmar, só farmar. A Irelia tem muito mais mana, e mesmo assim não... Irelia é para cima dele. Não sei. E para o País. É a mesma ilha, meu. No top. Insec? 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 Ah, tinha que sair logo. Ele tem ulti. Tem wards. E tinha que sair logo o Insec. Mas era com o Maokai e os meninos com ulti, não sei não. Vai Insec? Insec? Estrundeira. Estrundeira. Estrundeira aqui. Isso, bonit! Erro da Irelia. Irelia é que meteu um grande erro aqui, diz como não. Ah, perfeito. Irelia aqui, o que é que ela faz? Manda logo o Q. Manda logo o Q. Se o Maokai flash, ela não tem como ir atrás dele. Portanto, aqui, tendo em conta que o Maokai vai bem para cima dela. Vocês o que podiam fazer era ligar o W, dar o stun ou o slow, dependendo da vossa vida. E... Uh, bom flash o Azir. E depois quando o Maokai flash, assim, a seguir vão atrás dele com o Q. Não mandem logo o Q, só para fazer damage. Isso é um desperdício. O Echo... O Echo tá... Tank. Echo Tank é o melhor. Tem que mandar 5-1. Eu gostar do começo da equipa azul. Principalmente botlane. Se atar a perder em 20 farm, tem havido boa ação para o lado da equipa azul, da botlane. O Azir já acabou o seu Nashor, portanto é um bom power spike. Principalmente para tentar sacar um Drake nesta altura. É uma boa altura. Porque a Lux ainda não acabou o seu... Luden Seco. Tondai é bom. É bom, sim senhora. O Azir tem que ter cuidado com o All in Deluxe. Se ela já fez 2 botas, está quase a fazer... O Azir tem Magic Resist. Tem um pouquinho. Mas está quase a fazer true damage a Lux neste momento. Porquê que o Echo está tão forte na jungle full tank? Não está tão forte. Está viável porque tem um bom wave clear. Os ganks são bons. E late game até tem um bom engage com algum bom CC. Ai ai, arrebentou-lhe um bocadinho a Lulu. Não sei se viste. Aquele hook. Não, não, não. Está a ver aqui a Lee Sin. Lee Sin para cima da Luke. Bumba! Ui! Mano, espera, espera, espera. Acho que a Luke você até conseguia bazar. Eu também acho, eu também acho. Vou um TP de Malcã. Onde é que está a Irelia? Onde é que está a Irelia? Ah, estava a ver que ela não partiu. Vai, vai, vai. Vamos TP. Estava um bocado tarde. Até ela feita muito mais cedo. Ah, o que é que está a Irelia? A Irelia é para o outro lado. Que este é o Irelia? Olha o Galgic! Olha o Irelia! E conseguiu! Nice! Bem jogado, bem jogado, bem jogado! O Hunter, o Hunter! Os Trondeiros! Os Trondeiros! Os Trondeiros! Os Trondeiros! Os Trondeiros! Olha mais um! Olha mais um! Ah, filho! Tira ele e é para o outro lado! Ah, não sei! A Irelia aqui demorou imenso tempo para mandar TP. Isso foi o que lixou a fight. Foi um bom inicio. Claro que este in-sec foi um bocado meio-sec. Não foi um inteiro-sec. Se ele tivesse logo sacado aquilo na Lux... E agora está a começar o Drake? É, acho que não há grande hipótese de contestar. Os outros ainda estão na base. Estão que já equipa toda aqui. É, nem vale a pena Irelia lá. Vai ser mais da red team ou do time? Ah pá, eu gosto mais da Blue Team Late Game. Mas... Eu gosto mais da Blue. É? É. Tem uma equipa mais fácil de jogar. Isso não há dúvida. É, é isso mesmo. E isso por vezes importa mais do que ter a melhor equipa. Teoricamente. Este Blue Emperor se isso pode fazer. Importantíssimo. A Lux também vai receber. Se tudo correr vai. É, Lux também vai receber. E gama ao Blue, gama ao Blue. E gama ao Blue. E gama ao Blue. Um item dá pena a Tristana como quarto e quinto item. É péssimo. Muito mal mesmo. Tu na Tristana queres full AD. Queres AP. Quando é que há sabores novo? Em princípio é duas em duas semanas. King. Ou se houver muita gente interessada, faço todas as sextas-feiras. Mas em princípio é de duas em duas semanas. Agora me medo o Azir. Ah, vou avalar-me um farmando. A Lux já tem Flush já. Portanto vai ser complicado ali. Se sacar alguma coisa aqui. Oh, entenda se mata. Pois. Isto é o que não se quer ver nada. Quando um Flush ainda não vai gancar e basicamente suicida. Não dá, não dá. Isto já são ganks forçados. É, muito forçados. Ele fazer o Warjump para a frente. Só se tivesse a matar com ele. Olha, já está a gastar um double. É, exatamente. Quer dizer que queres não ter mais Capitória sem ser o Flush. Ora, boas, Nacho. É que a lista é a melhor da carry. Na minha opinião, sim. Outra vez a melhor da carry. Entre ela e a Vayne. Em solo Q. A Tristana também tem custado muito a ver. Aqui a Irelia está muito defensiva. Era aqui neste mini começar a rushar no Mokai. Está bem que ela está a nível 10, mas é uma Irelia. Já tem base damage muito boa neste momento. Early ganha, o Mokai ganha. Mas... Será que foi por isso? A Botana está a perder muito de descontar o farm do Thresh. Mas o Thresh... Gol no Thresh não interessa. Interessa é não dar a carry. Ai ai ai. Acho que saia. Que maneira bom os ganks do Ekko. Se eu vou jogar algum Nacho. Hoje em principio é só comentar jogos. Top lane continua um Gentleman's Agreement. Até o Mokai está a dar auto-farm. O que aconteceu neste matchup. Mas isto é o que ele está a ver. Ela está muito defensiva. Bora. Aish. Uh. Que damage. Aish. O Lee Sin chega a fase em que não consegue ganhar sequer 1x1. Ai... Um flash um bocado questionável. Ai... Não, não, não. A intenção estava lá. E com isto vamos ver a consequência. É, não dá. Ele é ali para trás. Lee Sin para trás. Isto... É. Mas ele vai falar do Meath. E a terceira de Lee Sin é que não tem base damage suficiente para um Ekko. É um bocado triste, mas é assim. O Ekko simplesmente no mesmo nível tem melhor base damage que um Lee Sin. Neste momento. Como é que o Meath se chama na Smurf? É Meath com 2 pontos no I. Quando é que me dá a honra de fazer um jogo dual kill comigo? E o Gugas... Um dia que jogar na outra Smurf. Que está a Diamond 2 também. O que é que eu acho de Nashor Susan em Fizz AP? É mau. Fizz AP tu queres entrar, dar one shot, saltar. Usar assim na cara de alguém. Voltar. Matar outro cara. Mandar Zonyas. Usar outra vez na cara dele. Voltar. Matar outro cara. Usar o well outra vez. E depois vais-te embora a rir. Tanto queres estar muito tempo no ar. Tens que ser a rir. Tens que ser a rir. Tens que ser a rir. Tanto queres estar muito tempo no ar a gozar com eles. E se tiveres Nashor's. E não é uma espada pesada. Não tens força depois o suficiente para estar com uma mão no chão a pegar o tridente e com outra a mandar caralhinhos na cara deles. Portanto. Não acho que seja um bom item. Mas não tente CARA. Será que é o Insec? Vira. Vira. Insec. Ah, ela matou um Min. Embora ser o que vocês podem fazer. Mandam o Quilomine, fingem pa um bazalt, de repente mandam o Insec vim. Tips, fomos Johnny. Dê muito tips. Dê muito tips. Dê muito tips. É que aqui planta de frente está muito... Faz sentido. Faz sentido, já. Já vi isso, mas vai ter vindo. Isso é mesmo o bait. E não vimos aqui o mid, mas foi mais um one shot. E eu também não vi. Epa, já está muito à frente. Isto era o que não devia acontecer. E o Zer-5. O Zer-5 Aziz, com o farm mais ou menos 10 shots. Que build fazes a Diana jungle? A Diana jungle faz o item da pera jungle. Depois Nashward. Depois pode ir a Abyss, Alzonhas, Rabadon, Buda, etc. O Lee Sin não pode fazer muito. O Lee Sin já passou a sua fase neste momento. Pois é. Eu tenho um bocado questionável do Ekling. Se tivesse aguentado esse ulti, teria dado a Lee Sin. Mas ali a cima é aquela pica arriscada. Mal entram num jogo que tem um relógio gigante às costas. Tem para aí 10 minutos. Estou a fazer alguma coisa. Se passam dos 10 minutos e não fazem muita coisa. Uh, o que é da rua. Ah, porque eu nem fui dele. Até fez boa opção. Sim, sim, sim. Acaba por não ver muita fazer. Mas ele é que arriscou. Eu vou impicar-lo. Mas tem um intoer dive aqui. Ok, está muito sangue aqui já. Aquele Irelia é questionável. Ulti, ulti! Ah! A Irelia vir talvez ganha um boi. Se vocês tiverem... Ah, Lee Sin. Water Jump, Water Jump! Não, Water Jump! Não, Water Jump! Não, era para a frente ali. Water Jump era para se escapar aqui. Aqui o erro da Irelia foi. Ela guardou ult durante imenso tempo. Se ela usasse ult nos minions, podia usar o q? Para andar a desviar-se através dos minions. Irelia é boa, consegue fazer isso. Portanto, é algo importante a fazer. Mas o físico é de arrebentar o cu da gaja e nunca mais ligar. Ora é isso mesmo... É isso mesmo... E agora, como eu estava a falar, irelia usou ult nos minions. Estão a levar a dive, começam a usar Qs... Usam q no minion, vão para aqui. Os outros dois tinham que ir para aqui e voltaram a usar outro q para voltar para baixo da torre. Escaparam-se. Era uma boa tática. Porque a Jink, que está a fazer o saffar bem em forma. Sim, é o que ainda vai valer essa equipa. O 3 que é 100. O 3, não? Não, não, não. Ah, eu vou ensinar, eu vou ensinar! Não é de um, é do outro. É da pita das edas. É da pita das edas. É, já está um snowball muito grande estes jogos. É, já está muito snowball estes jogos. Já mais fico a ver os jogos vinhentos do que o snowball, né? Olha, até mais caro. A partir do que minuto o mago cai pode mandar bombinhas. A partir do 1 e 20. 1 e 20 começa a mandar bombinhas para aqui. Mas pena não ter visto um único insecto do azir. Se bem que os insectos não é preciso estar sempre a fazer. Verdade, é verdade. É, ganha-me a onda se estes pelas fora. Ganha-me a onda, meu. O que ia fazer por você ainda por cima? Há concorrência. Ao invés de descalmamente? Não. Mas é, acho que aqui não há mais comentários. Tristana pode cair aqui? Pode? Já não vou morrer dela. Ah, não. Flash out ou ulti? Flash out ou ulti? Ela tem heal, Tristana? Tem. Mas eu mandava ulti, ele obrigava a utilizar a... Ok, ok. Policinho pode ir, mas... Oh! Ok, mini insecto. Ok, mas é... O que é que é que é que é que se passa aqui? Ah, ok. Não tenho a pena. Oh, é que é que é? Chill, chill. Ah, eu ia mandar um BM ainda por cima. Ai, acho que o BM estrondeiro há quem é a aparecer. Comandas esse BM e foi... Não podes morrer. Fiqueis muito a mal visto. Irelia, está quase com o crito. Bora, bora Irelia, bora, 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 bora. Ai, Irelia, era usar o E. Não usou o E que estava a nível 5. Acho que foi uma jogada interessante, pelo menos. Pois foi. Está a ver a Irelia voltar ao jogo, não. Voltar ao jogo, não, mas... Vais tentar fazer qualquer coisa. O que é BM, BM? Ai, a Irelia tem as botas... Ai, não. Estás a ver a... As botas de armas. Ai, super errado. Q da Lux, C da Lux, W do... Do Maokai, mais um... 3, pronto. Ai, super errado. Ainda por cima de ataque não faz sentido nenhum. Se ela ainda estivesse contra um AD top e queria ir para o split push, fazia sentido. A gente precisava encontrar o Maokai. Pois, sim, posso ir para o split push. Agora vou contra o Maokai. Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Ah... BM, é bad manner. É praticamente não fizeste com alguém. Flash ultimo? Ah, não tinha! Não tinha! Não tinha! Aaaaah! Que dor! É difícil, com ele sim não é fácil de jogar. Vais para onde era a flanquear? Não. Acolha na gama de viewers. Uma. Ah, ele aqui não pode entrar. Não, não pode entrar. Está muito esperado a sua equipa. Tem que haver menos ace, um shot. Um outro erro do Lee também foi fazer botas de mobility. Botas de mobility é quase que compras como primeiro item para pôr inensa pressão. Ou então, mid game, justamente depois de acabar o item da jungle, já não vale a pena. Será uma recompensa. E agora o próprio Azir, nem sequer se pode aproximar muito para fazer poke. Ou leva um hook ou um Q da Luxe e está morto. Parece que eu vou dar 1-shot para o ADC. Sim. São quantos níveis de diferença? 3 para aí? 5 níveis de diferença? É que aí já é o base damage. É o base damage? O que é isso? O item tank no Lee está melhor que o ADC. Eu gosto mais do item tank no Lee. Principalmente agora com o novo item, Deadman's Plate. Também é bastante bom nele. Gosto mais do estilo pull tank Lee sim, sim. A Tristana recuperou o farm, mas é normal porque a equipa dela está muito à frente. Entrou em normal. Ela tinha mais facilidade em farmar. É. Acho que ele estava morto ali. Estava completamente sozinho. É um flash que compensa. É um flash que compensa. Não xuxa, quereste a torre da mãe. Ai xuxa. Acerta o que? Mata. RIP. Nem precisava do ultimo. Só precisava do motor attack. Ludo do attack ao mais rabador. Nem precisava do ultimo. Não acerta. Mas o que? Não acerta o ultimo. Pois é, mas estava no ultimo. Mas estava no ultimo. Mas estava no ultimo. Ele mais valia morrer para a torre. O elo é silver, silver. Principalmente silver. Como é que funciona no item de adement splinter? É tipo static shiv, mas para trangos. Ou seja, enquanto vocês andam, se atacam. E quando chegam ao... Olha a strondeira. Olha a strondeira. Uuuu, stronde. Dulux. Dulux. I-Lin. Basicamente depois que eu mando um ultimo attack, fazem imenso damage. I-Lin. Estilo static shiv, mas para me ilize. E-Lin. 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 Eu vou estourar, sou simbolozinho. Não, eu vou estar muito culpando, cara. Era a hipótese estar com alguma coisa, mas... Oitaaaaaaaaaaaaa Ui... 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 Kik, não é que não era mal. Agora com o buff boolíssimo recebeu. Ui que eu estou cheio de vida. Ah, foi para o Dead Man's Plate. Acho que é uma boa opção. Qual é que é o elo na tua main? Diamond Doom. Monsieur. Durmo quantas horas? Uh... 6... Ou um último eu. Costumo dormir 5 ou 6 horas por noite. É pouco. Pois é. Se eu só jogo com subs, também é fácil de viewer games de vez em quando. Mas costumo dar mais prioridade a subs. Sem dúvida. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. É complicado. Malca estar muito bem aqui já. É complicado. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O xuxa, meu. Fazemos xuxar no dedo. Olha o gás! Ah, esse gás! Eeeeee! E agora a Lucha falha a tudo. Ei, anda ruim. Esse gás não vacila. Não pode entrar. Esse gás não vacila. Esse gás não é silbro. Esse gás também pôs show. Ah, que pena. Eu tenho que ver que estamos sempre de cima de cima. Mas dois gás já fazem Insects. Temos que ver mais. Mais um bom hook. Ah, nesta fase nós ainda temos mais muitos Insects. Foi, da verdade. Tem que ser agora. Agora. Insectzinho. Vai para a Tristana. Ela ouviu, ela ouviu. Isso, exatamente. Um Insectzinho. Até tampa. Ah, rapaz gente. Isto é bom. Olha. Um dos, um dos. 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 E aqui ali tem de dar um movimento que fica ridículo Cuida é ridículo, isso tem que levar a nerf, isso tem que levar a nerf É demais erros Pra ir top laner é bacana meu, chegas lá no instante É tão eca Acabem um movimento que fica Ai Ireliazinha, já não sais daí Tinha que ter flashado o ultimo thrash Pois é Tanto de base damage no eca que faz confusão Ela não faz nada Irelia Eu acho que a pop e top é muito OP, concordas comigo? Se fica a feb, é muito OP Mas tem uma landing phase horrível Não usa os óculos no trabalho? Não, não uso Felizmente a minha visão Fui abençoado, eixo mais um bom rubro A Jinx está a escrever Que era o típico que está parado para mandar flame na equipa Vimos ali A Jinx está a escrever Pois olha Mas felizmente tenho Uns olhos que nem estão a aguentar Quantas vezes já ouviaste a playlist? Pai Vinte vezes Mais um Um vacila E o Azir não passa por champion Este jogo foi um bocado destruição Mas estão a gostar dos rubros do thrash Ele aponta para um lado e manda rubro para o outro Apenas Por que está? Em L예la não dosostume magnitude E o L.A.O.O.O.O.O.O.O.O? Ahm... A intenção estava lá Estava lá É sim, muito snowball mesmo . 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